Olá, bom dia, tarde e noite. Bem, sou eu, Kai, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida e mais um vídeo de FD, né? FD, temporada, temporada de passada, de inverno, primavera, 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 temporada de primavera 2023, é isso mesmo, temporada de primavera de 2023. Mas, enfim, o anime da vez é um anime que, sinceramente, eu amei, tá? E já tá aí no título, né? O tal do Tengoku Daimakiyou. É um anime que não me surpreendeu, porque eu saco o anime já quando eu pego o chart de anime, né? E eu olhei pra esse anime e falei, isso é interessante. Por sorte ou por azar, não sei, vai que, né? Eu tenho um bom dedo pra anime, talvez por experiência, né? Porque eu tô há décadas nisso, né? Então eu tenho um dedo razoável pra anime de temporada ou animes que eu percebo que tem potencial. Só pelo chart do anime, tá? A estética, a angulação, o como tratam os personagens, o como apresentam o anime, mesmo desconhecendo completamente, já me indicam, em parte, o que o anime vai trabalhar. E, olha, sendo bem sincero, é muito difícil de se julgar jogando aqui a gravação da tela pra vocês. Presta bastante atenção. Na verdade, jogando a tela 4 aqui pra vocês me verem junto. Como diabos, alguém de primeira impressão, no começo da temporada, olha pra esse anime aqui, pra esse chart de anime, no chart de anime do live chart, e fala, esse anime é interessante. Eu não tô brincando. Eu olhei pra esse ângulo, essa estrutura e falei, esse anime tem alguma coisa de interessante. Logicamente que depois você começa a pegar aqui, ó, Mistério, Skyfire, Survival. E depois você pode até ler a sinopse do negócio. Mas, sem zoeira, tem vários animes que eu acerto só olhando pro anime, tá? Só olhando pra estética dele em geral. E o anime, ele tem cara de ser um anime com uma energia interessante. A energia do anime, através da imagem que transmite esse ângulo de panorama, e de contraste, né, entre o protagonista, que no caso é a personagem central ali, no caso, esqueci o nome dela, peraí. Que é a... 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 que é a Kiruku. Kiroku ou Kiruku, não sei. A Kiruku e depois o Maru, né? Eu já saquei que esse anime era interessante. E uma outra coisa que eu nem sabia que eu fui descobrir quando eu tava vendo o anime. Ele é baseado no mangá que tá sendo lançado pela panini. Eu não... em português seria Paraíso Perdido, ou Paraíso Perdido, né? Eu comprei o mangá. Eu comprei, já tava atrasado. Eu comprei, acho que... nem sei quantos volumes tem. Ah, 5 volumes. É 5? Isso aqui dá pra ver mais ou menos, é 5, eu acho. Até o momento, 5 volumes, tá? 5, 6 volumes. E eu saquei já que o anime era legal, né? E que que trata esse anime, o tal do Tengoku Daimakyo? Então, na verdade, a primeira impressão que você tem dele, né? Que é o primeiro episódio, é uma coisa bem... Desnorteada, né? Uma coisa multifacetada. Bom, primeiramente, você é apresentado pros dois protagonistas, né? Que é o Maru... E a Kiruku. Ou o Kiruku, na verdade, né? Porque ele é um... Como pode dizer? Já vou falar de spoiler, né? Pra facilitar a vida. O Kiruku... Tem o cérebro de homem, que foi transplantado por um corpo de mulher. E o corpo de mulher, no caso, é o corpo da irmã dele. Tá? Essa é a lógica do anime. E é uma variação de trans que eu tenho que usar na aula, aliás. Porque isso é fenomenal. Como seria você transmigrar, né? Transportar, transmigrar, trocar. O cérebro de um homem, né? Em um corpo feminino. Ou o cérebro de uma mulher. E colocar em um corpo masculino. Seria, então, trans? Na verdade, seria o seu próprio gênero. Você estaria num corpo trans. Mas você não é o gênero do seu corpo. O cérebro do Kiruku não pertence ao gênero irmã, mulher dele, tá? E eu não sei o nome da irmã dele que eu esqueci. De tudo modo. Minha memória é uma porcaria, tá? De tudo modo. Essa é a perspectiva que é apresentada no segundo ou terceiro episódio. Acho que é o terceiro episódio. Não tenho certeza. Quando ela apareceu assim na perspectiva de trans. Através da transmigração do cérebro. Eu falei low. Foda. Eu falei que massa. Adorei. E outra coisa que eu adorei nesse anime. Ele tem uma temporalidade paradoxal. Você tem dois momentos na história. Que é o momento Kiruku e Maru. Andando por um mundo apocalíptico. Você vai descobrindo que a Kiruku é o guarda-costas do Maru. Por algum motivo. E o Maru ele quer encontrar o paraíso perdido. Ele quer encontrar o paraíso. E a Kiruku vai meio que recebendo um dinheiro de Yodimbo, né? Yodimbo, guarda-costas. E vai guiando o Maru durante a civilização decaída, né? Civilização em apocalipse. Essa civilização em apocalipse ela tem uns paradigmas bem interessantes. Um deles é que ela não tem nenhuma catástrofe ambiental real. E não tem também um grande, sei lá, um monte de zumbi. Ou alguma coisa do gênero. Tem apenas os comedores de gente. Quem são os comedores de gente? E a civilização colapsada também. Mas os comedores de gente são, digamos, bestas, né? Que vagam pelo cenário. E essas bestas quando encontram humanos, elas gostam de comer. Os humanos, né? Simples assim. E quem consegue lutar contra essas bestas? A guarda-costas, né? E o próprio Maru. O Maru, ele tem uma habilidade que a gente não descobriu ainda o gatilho dela. Porque o anime, ele para num momento muito... Ele não dá as cartas. O anime, ele vai pôr numa carta por vez. Uma carta por vez. Uma carta por vez. Você sempre tá no mistério. Sempre no mistério. Sempre no mistério. O poder do Maru é o poder de tocar uma dessas bestas. Ou uma entidade não humana. Ou, no caso, uma bestialidade. No caso, pode ser assim. Ele percebe o núcleo da bestialidade. E ele consegue, através dessa percepção sensorial de imersão junto ao núcleo dessa besta. Esmagar o núcleo. E quando ele esmaga o núcleo, ele mata a besta, né? A besta, digamos... A bestialidade comedora de gente. Já por sua vez, a Kiruko, ela tem a história de backstory dele, né? A história dele, né? Do Kiruko, né? Eu vou falar bastante errado nesse termo de ele e ela, né? Porque ele tem a presença feminina e eu acabo falando ela. Mas, enfim... A história nada mais é do que ele enfrentando, né? Ele e a irmã, né? Vivendo um vilarejo ali de vários humanos. E tendo uma corrida de... Tendo uma corrida de kart. Acho que é kart ou alguma coisa do gênero, né? E quem pilota esse kart é a irmã dele. Só que ele é um grande torcedor. Ele tá ali fazendo um esquema pra irmã. E ele acaba entrando num beco. Um belo dia, se eu não me engano. É isso. Eu posso ter esquecido. Foi mal, eu esqueci. Se foi mal, eu sou errei. Mas ele entra num beco ali e depara-se contra um comedor de gente. E é comido. Aí, o Heroku vai salvar ele. Consegue, em certo sentido, afastar a criatura e salvar o que sobrou dele. E o que sobrou dele é... Parte de cima do tronco. Porque ele perdeu os braços, as pernas e todo o corpo. Ele morreu. E o cérebro ficou intacto, né? Aí, o que que acontece? Aí, tem um cientista, um médico, nesse vilarejo, entre aspas, nesse coletivo, sei lá. Nessa cidade, por assim dizer. E ele faz o favor pra irmã do... Eu vou chamar do Hiruco, né? Hiruco não? Peraí, deixa eu ver direito. Hiruco. Hiruco. Ele faz um favor pro Kiruco. Qual o favor que ele faz pra irmã do Kiruco, na verdade? Ele salva a irmã do irmão dela. A vida do irmão dela. Salva a vida do irmão dela como, meu filho? Se ele não tinha mais corpo. Trocando o cérebro dele de corpo. Só que quem oferece o corpo pra... Amparar, né? Pra ser o recipiente, o receptáculo do cérebro do irmão, é a própria irmã. E aí, tem um mistério. O que aconteceu com a irmã? O que aconteceu com o cérebro dela? Ela tá viva? Tá morta? Não sabemos, né? O que sabemos é que quem habita o corpo da irmã é o irmão mais novo. Ponto final. Isso é sensacional, né? E outra coisa que é sensacional é o poder do Maru, né? O poder do Maru, né? As personalidades, ele é bem atlético. Ele é bem... Ela é parkour, né? Uma coisa bem, assim, dinâmica. Ele tem umas habilidades físicas bem legais. A própria... O próprio Kiruko também tem umas habilidades bacanas de... Enfim, flexibilidade, né? Mas nada desumano, assim. É só uma pessoa mais hábil em interagir com o corpo. E tem uma arma que ele usa pra lutar contra as criaturas. Que a gente não sabe direito como é que essa arma funciona. Mas ela tem um emblema. E o emblema é como se fosse um... Uma pista do mistério. Um quebra-cabeça. Uma peça do quebra-cabeça. E esse emblema da arma dela... Que é uma arma que funciona a bateria. Que é a bateria carregada a eletricidade. E essa arma dá tiros de plasma. E os tiros, eles dão dois ou três tiros e acaba a bateria. É três tiros ou quatro, não sei. Eu não lembro. Mas, enfim. E esses tiros são, tipo assim, arma última. Pensa numa arma destrutiva. É essa arma. Tá? E essa é a arma de defesa dela. Ou dele, né? No caso. Dos dois. E tem outro relacionamento também. Uma outra característica do relacionamento do Maru com o Kiruku. Que é o Maru tem uma queda romântica pelo corpo do Kiruku. Ao ponto dele ter tesão mesmo. Tesão literal, né? Ele tá sendo um menininho na adolescência. Menininho na adolescência querendo mulher. Tá? Só que o Kiruku não é mulher. Ele é homem. Ele tá no corpo de mulher. E tem uma coisa legal também. Que é as cicatrizes que tem no corpo da arma dele. Que ela tentando salvar, ela se machucou bastante. Tá? Tem umas cicatrizes bem ferradas na costa. Umas coisas assim também. Umas cicatrizes profundas. De todo modo. O Kiruku não tem muito pudor com o corpo. Porque ele não se vê com timidez. Ele se comporta. Aí é um erro do anime. Ou talvez do mangá. Não sei. O comportamento do Kiruku é um tanto... Feminino. Por que que é um tanto feminino? E aí você até pode usar a desculpa de que... Já que ele tá no corpo da irmã. Ele é afetado pela biologia da irmã. Pelos hormônios, por assim dizer. E se comporta mais como mulher. Pode ser. Mas eu acho que o comportamento dele é realmente difícil de entender como um comportamento masculino. Eu não vejo o Kiruku como um menino. Eu vejo ele como uma menina masculinizada. Tá? Ele não consegue transpor a sua personalidade masculina no... Ou transpor a sua identidade visual, por assim dizer. Não consegue transcender nesse âmbito. Então eu fico meio confuso. Porque será que ele realmente tá tendendo pra feminilidade? Ou não, né? Será que ele realmente é uma falha do roteiro? Uma falha da utilização do personagem, né? Porque pra mim... É... Ele acaba se tornando realmente uma menina. Tá? E pro Maru também. O Maru também. Ele vê ele como mulher. Apesar de saber que ele é um homem. Isso é ambíguo, né? Bastante ambíguo. E aliás, é muito interessante. E nessa jornada, enquanto o Maru procura o paraíso. E tem aquele símbolo de quebra-cabeça dentro da arma do Kiruku. Tem também a busca do Kiruku em relação aos médicos e ao Senpai, né? O grande veterano que era da vila de ajudada. Mas principalmente em relação ao médico. Que transmigrou o cérebro dele pro corpo da irmã. Então ele tá em busca disso. Então os dois têm objetivos. E porque eles estão buscando pistas, eles convergem pra mesma jornada de aventura. Por assim dizer. Apesar de serem objetivos diversos dos dois, né? E fora isso, tem o mundo paralelo. E o mundo paralelo é o mundo das crianças. São essas crianças aqui, como por exemplo, o Shiro. A Mimi Hine. O Sami também, acho que tá lá. Não, esse não. A Kuku, o Kona, a Hon, Oma. E cada uma dessas crianças tem habilidades diversificadas. E além disso, tem todo o mistério de como elas são criadas, né? Porque elas são criadas numa cúpula. Que eles não têm acesso ao lado de fora. O lado de fora, talvez... Talvez tenha um lado de fora a partir do lado de fora. É o que chamam assim, né? Por quê? Porque estamos aqui no lado de fora do prédio. E o lado de fora do prédio tem um jardim. E qual é o lado de fora do jardim? Aí a pergunta, a pegadinha é essa. E as habilidades dos personagens aqui são diversas. Tanto é que tem alguns personagens que eles têm características animalescas. Como a Mimi Hine, que ela tem uma sensibilidade auditiva. E orelhas de um animal... Não sei, rastreador, talvez, né? E tem a Oma, que tem um poder também que quando ela tira o óculos e observa as pessoas. Ela faz um efeito na pessoa que eu não lembro agora especificamente. Porque ela causa pesadelo, delírio. Faz a pessoa entrar em terror absoluto. Entrar em pesadelo no instante em que enxerga os olhos dela. Se não me engano, é essa a característica dela. E cada criança tem características pontuais. Todas elas são cobaias, tá? Cobaias relativo a um experimento que alguns adultos estão fazendo. Esses adultos, no caso, eu acho que é representado mais pela Usami aqui. Tem uma velha, que eu não lembro o nome também. De caderno de rodas, que tá ali comandando o centro de pesquisa. Esse Juit aqui e a Totori são personagens secundárias de episódios pontuais. No caso, o Juit dá mó dó dele, porque ele tá tentando achar o filho dele, tá? Que foi sequestrado por um... O filho dele, na verdade, é um experimento, né? E um grupo de mulheres fez... Escravizando um grupo de homens. Isso também é um episódio muito central. Ao escravizar esse grupo de homens, estorturados. Literalmente, torná-los como se fossem provedores de sêmen, né? Pra elas engravidarem deles. E aí o resultado seria, se caso fosse o menino, iria pro banco de virar um gado também. Crescer e virar gado delas. Se fosse menino, entrava na sociedade matriarcal, por assim dizer. Só que o filho dele e a moça com quem ele cupula, né? Fazem uma família, né? Eles fazem uma família. Ela abandona a Irmandade das Amazonas, entre aspas, da sociedade matriarcal. E daí tem todo um esquema dele querer resgatar o filho dele. Porque ao fugir dessa sociedade, eles são perseguidos e capturados, né? Pelo menos o filho e a esposa. E depois ele tá nessa jornada buscando o filho dele. É uma jornada bem interessante. Aliás, esse episódio que eu parece o Juichi é muito bom. Os episódios dele são muito bons. A Totori também é uma personagem interessante. Ela é dona de um hotel. Só que ela é meio que uma garota de programa também. Ela gosta de sexo, né? E ela tem uns conflitos ali que ela quer transar com o Maru. E aí dá uns esquemas assim. Meio nebulosos. Mas voltando pro Juichi. O Juichi tem uma história muito interessante. Depois o desfecho da história dele fica aberto e é fantástico. Ele também mostra aí no mistério sendo desdobrado pelo arco dele, né? Que é esse cara aqui. O arco desse cara aqui. E quando desdobra o arco dele e o desfecho do arco dele, você fala Mano, foda. É muito bem feito, tá? É muito bom. E funciona. Funciona o humor. O humor nesse anime funciona perfeitamente com o suspense e com o mistério. Há sacadas de direção de contexto de cenário. De um cenário... Peraí. De partir do cenário do apocalipse. Ou do outro cenário dos meninos em laboratório. E migrar de um pro outro. A dinâmica de um cenário para o outro é muito boa. Funciona construindo e narrando. E literalmente meio que alinhavando esse mosaico de contextos. Esse mosaico de mistérios. E tudo vai se desdobrando lentamente. Carta por carta. Carta por carta. E o anime vai rendendo. Ele rende muito, cara. Mas muito. É muito bem feito. É muito bem amarrado. O roteiro desse negócio é ótimo. E os personagens são muito carismáticos. Todos eles. Incluindo os protagonistas centrais do apocalipse. Que é o Maru e o Kiruko. Mas também os personagens secundários e protagonistas também. Que estão nesse prédio aí. Sendo ratos de laboratório. E todo o esquema dos cientistas ali. E do mistério do próprio Maru ter surgido desse laboratório. Que é um pegadinha que você saca. E o Maru surgiu desse laboratório. Ele é um dos filhos desse laboratório. E o próprio ato dos dois adolescentes que são cobaias nesse laboratório. Copularem e a menina engravidar. Que dá toda uma dinâmica. Para um todo um gancho. Para toda uma história. Para todo um desdobrar. E no fim dos episódios finais ali do anime. No 12 e 11. Eles explodem a parede sem querer. Tem um acidente ali. A cidade. O laboratório. Eles estão atacados por uma entidade externa. Ou coisas do gênero. Arrebenta a parede. E eles vão para o mundo de verdade. E aí fica naquele esquema. O que está acontecendo? Fora que um dos habitantes dessa cúpula. De cobaias. Então a habilidade de desenho é muito forte. Uma habilidade de desenho. A habilidade de desenho é muito competente. Ele é muito hábil. E os desenhos dele aparecem na abertura. Na ending. E na própria relação do Maru com o Kiru. Confrontando os monstros que comem gente. Os motos que comem gente. Parecem ser iguais. Os desenhos e as gravuras desse grande desenhista. Dentre as crianças. Então dá para amarrar isso também. De todo modo. Eu achei esse anime sensacional. Um dos meus preferidos. Absolutamente da temporada. Melhor sci-fi da temporada. Ele consegue equilibrar muito bem o drama. Muito bem o romance. Entre aspas. A sexualidade do adolescente. Junto ao humor. Junto ao mistério. Junto ao senen. Porque ele é um senen. E a sanguinariedade. Porque ele é um senen de gore. Ele tem sangue. E tem uma cena. Que é dos penúltiplos episódios. Uma coisa assim do último episódio. Que é quando o Kiru é sequestrado pelo senpai. Lá da casa. A terra natal dele. E descobre que o senpai dele é um crápula. E que tinha um tesão do caralho pela irmã dele. Perdão pela palavra. E estupra o Kiru. O Kiru é um homem que foi estuprado no corpo de uma mulher. Da irmã dele. E não é um estupro. Simples não. É. Várias vezes. E é brutalíssimo. E depois do que o Maru faz com esse cara. É. Assim. Interessantíssimo. Tá. Então dei um monte de spoiler já. Mas esse anime aqui vale a pena mesmo. Cara. Você tem que ver com os próprios olhos. E apreciar com a própria. Com a própria mente. Tá. Sua própria. Percepção. No caso. Né. Porque é bom. Cara. É bom. Cara. Em todos os elementos dele é muito bom. É o tipo de anime que você fala. A indústria. Tem. Destino. Tem futuro. Tem esperança na indústria de mangás e de animes ainda. Porque isso aqui. É recente. O mangá deve estar sendo lançado no Japão ainda. E tem só cinco volumes publicados no Brasil. E o anime. Ele mostra o quanto o Senen. Com elementos clichês ou não. Consegue ter uma obra extremamente interessante. Extremamente original. E extremamente simples. Porque o negócio é muito acessível. É muito acessível. Não é um anime hard skyfi. Ele usa muitos elementos de mistério. Para se tornar um hard skyfi. Mas ele não é um skyfi pesadão. Ele não gosta de deixar. Ele não é o Agoprox. Ele não é um mistério ambulante. Ele é uma coisa clara. Clara. E agora eu lembrei quem é esse médico aqui no. Tapa a olho. Tem um episódio desse Usami. O episódio dele é genial. Nossa. O episódio do Usami é genial. Lembrei quem ele é. Ele é um aprendiz do médico. Que fez a transferência. Um aprendiz ou algo do gênero. Do médico que transmigrou. O cérebro do Kiruko. Para o corpo da irmã. E ele. Tem um desfecho ali. Muito bonito. Tá. É muito bonito. E é muito pesado. Esse anime ele consegue. Ser extremamente pesado. E ser extremamente leve. Ao mesmo tempo. É sensacional. Ele transmigra de uma coisa. Tranquila para uma coisa. Gore. Filha da mãe. Lazarento. Fudeu tudo. De maneira muito boa. Eu apaixonei. Eu me apaixonei pelo anime. Eu me apaixonei pela história. Eu comprei o mangá direto. Fui procurar o mangá. Falei. Cara. Tem que comprar. E só meti o dedo. Só comprei. Só foi. E cara. É a história dessa menininha aqui. Que o médico. Que se o Sami está. Tem a ver com essa menina aqui. E é triste. Pra caralho. É triste. Pra caralho. Mano. Os episódios dos arcos. De personagens arcos. Que o. Maru. E a. E o. Kiruko vão. Desdobrando. No decorrer do anime. Como protagonistas. São. Incríveis. São incríveis. Vai na fé. Cara. Esse anime é foda. Vai na fé. Vai na fé. É um dos melhores animes do ano. E um dos melhores animes. Em um bom tempo. Que eu já vi também. É muito bem amarrado. É muito bem feito. E da temporada passada. Eu. Talvez seja o melhor. Talvez seja o que eu mais gostei. Provavelmente. Mas. Talvez o melhor. E eu falei pra vocês. Eu saquei esse anime de primeira. De primeira. Em vez que eu olho pra mim. E falo. Cara. Esse anime é foda. Eu faço direto. 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 É muito comum pra mim. Mas. Talvez seja um ato. Reforço mentiroso. Que eu acho o anime. E daí ele engrandece. E aí eu crio um vício mental. Pensando que eu estou. Tendo uma premonição de qualidade do anime. Posso ser uma mentira. Descarada. Que eu tô mentindo pra mim mesmo. Né? Pode ser. Pode ser. Eu posso estar equivocado. Completamente. Né Link? Né Link? Posso estar equivocado? Tem que estar meio. Amuada. Devido ao cio. Tá triste. Tem que ficar fazendo carinha na ela. Ela fica muito triste. É deixar ela no colo um pouco. É. E ela tá comendo meio. Meio mal. Tá meio magra. Tem que levar no veterinário. E castrar ela. Coitado. Dá uma grana. Para de comprar mangá. Para de comprar uma grana. Para castrar a gata. Literalmente. Tem outra gata também. Que eu tenho castrado depois. Enfim. É. Sensacional esse anime. Tá? É. Recomendo demais. Demais mesmo. Em todos os elementos dele. E. Mano. O mistério é muito bem feito. É de encher os olhos. Assim. É de encher os olhos. É um anime muito ímpar. Deixa eu ligar. A Yubi Kanki. É um anime muito. Muito ímpar. Tá? Então. Recomendo. Mesmo. E o review é mais ou menos isso. Tá? E a trilha sonora ótima. A trilha sonora é muito boa. Muito boa. E. Tudo no anime é muito redondo. Tá? O anime ele não tem. Falhas técnicas. Tá? E os secundários. Os personagens secundários. Que aparecem nos arcos. Os micro arcos. São muito bem feitos. Cara. E é muito bem feito mesmo. É uma coisa que. A estrutura inteira do anime. Ela joga na tua cara. Uma qualidade excepcional. Tá? Esse anime aqui é sensacional. Sensacional mesmo. Espero que vocês confiem em mim dessa vez. Quem que ouviu isso aqui. Ou por acaso. Acabar ouvindo. Mas. Até mais aí. Até breve. Pessoas. Não vou me estender mais não. Já fui um fanboy do caramba aqui. Mas eu sou assim mesmo. Fazer o que né? 880 pra caramba. Talvez. E. Obrigado por quem ouviu. E até a próxima. Falows aí. Um anime de temporada. Também dessa temporada de primavera. Que passou agora. Tá? Até mais aí. Falows.